Me conta se isso já aconteceu contigo. Você agendou uma reunião para as 10 horas, faltando 5 minutos para as 10, você já vai para a sala, você se prepara, expectativa lá em cima, você tem um potencial cliente novo chegando. Dá 10 horas, nada dele entrar na sala. Dá 10h05, você já começa a ficar preocupado. Dá 10h10, você começa a olhar para o relógio. Dá 10h20, você se convence de que ele simplesmente não vai aparecer. Toda a frustração do tempo que você perdeu, de uma hora que você bloqueou na tua agenda que você poderia estar fazendo uma coisa mais produtiva e aquela venda que você contava para bater a tua meta simplesmente não vai acontecer. Isso já aconteceu contigo alguma vez? Se já, esse vídeo é para você. Novo por aqui, de cara, irmão. Se inscreve no canal, deixa seu like no final do vídeo, você esquece. Agora, o meu objetivo hoje é, primeiro, te falar um pouquinho sobre o No Show e te dar nove estratégias para você diminuir drasticamente a quantidade do teu No Show. O No Show, também conhecido como bolo ou furo, é aquele cliente que marca uma reunião contigo e simplesmente não aparece. O que acontece, cara, é que essa é a principal perda de eficiência dentro de um departamento de vendas. Porque ele compromete o seu tempo, ele faz com que você fique esperando, podendo estar fazendo outra coisa e ele faz simplesmente com que seja mais difícil chegar na tua meta do mês. Primeira coisa que você tem que refletir, enquanto está o teu No Show hoje, eu sei que a maioria dos vendedores não monitora esse número, mas é um cálculo fundamental de você analisar e acompanhar. Se você agenda, em média, 50 reuniões por mês, se você participa de 50 reuniões por mês e, por exemplo, simplesmente 15 não aparecem, significa que, atualmente, o teu No Show está em 30%. E você tem que ter atenção, porque essa é uma estatística alta. 30% de No Show significa, cara, que você tem só 70% das reuniões agendadas para bater a tua meta. E aí você está perdendo uma oportunidade muito boa, porque eu tenho certeza que, nesses caras que não aparecem, existem dores, existe necessidade e existem pessoas que poderiam comprar de você. Numa operação minha, no ano passado, que eu liderei como diretor de vendas, a gente tinha um volume alto de vendas vindo de reuniões que não aconteciam, porque depois dessas reuniões não acontecerem, a gente devolvia para o SDR, ele reagendava, e quando ela acontecia de novo, a gente conseguia trazer negócio. O que você tem que perseguir? Reuniões no topo do teu funil, primeira reunião, diagnóstico e tal, uma boa métrica, um bom benchmark é você ter 20% dessas reuniões não acontecendo, ter 20% de No Show. No final do teu funil, etapas de fechamento, proposta, último momento, no máximo, no máximo, 10%, porque é muito mais caro no final do que no início. Então, assim, cara, o que eu preciso fazer, Thiago, para eu conseguir diminuir esse número? Primeira coisa que você tem que entender é que zero No Show é impossível, porque imprevistos acontecem. Vai estourar um cano na casa do teu cliente, ele vai ter um filho que passa mal, ele vai ter algum assunto pessoal que ele precisa resolver, então, assim, incidentes acontecem, então zero é impossível. Persiga trabalhar com algo entre 20% a 10%, dependendo da etapa do funil que você está. Agora, vamos lá, nove estratégias definitivas para você zerar ou diminuir drasticamente o seu No Show. De cara, eu queria te pedir um favor, se você tem uma estratégia boa, comenta aqui embaixo, me conta qual que é a estratégia que você usa hoje para diminuir o teu No Show, que você vai aproveitar para ajudar todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo a saber uma estratégia bacana sua. Bom, primeira estratégia, você tem que entender, primeiro de tudo, cara, que a responsabilidade dessa reunião acontecer é tua, não é do cliente. Então, você tem que se fazer presente, você tem que provocar, você tem que lembrar ele, então, assim, não é simplesmente ter a reunião agendada e contar que ela vai acontecer. Pensa em como você consegue ampliar a tua eficiência pensando em estratégias semelhantes a essa que eu vou fazer. Cara, um pouquinho de cada um desses pontos vai te ajudar a ter mais performance, mas passe a entender de hoje em diante que a responsabilidade do cliente estar presente na reunião é tua, não é do SDR. E lembra, quando você devolve uma reunião que não acontece para o SDR, em vez de ele estar prospectando ou agendando um cliente novo para você, ele vai gastar tempo reagendando com o cliente que ele já agendou no passado. Então, isso já diminui a produtividade do teu time. Persiga uma estratégia eficiente para fazer o teu cliente estar presente e pensa que o cliente está presente ou ausente a responsabilidade é sua. Então, o primeiro ponto que eu quero te falar é esse. Segundo, cara, seja responsável. O que você tem que pensar? Reunião. Segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã está todo mundo organizando a agenda da semana. É quando acontece as reuniões diárias, reuniões de time. É quando o teu cliente está organizando. Ele acabou de voltar do feriado. Ele não está nem com cabeça para discutir nenhum assunto. Então, não agenda segunda-feira de manhã porque a chance dele te dar bolo é muito grande. Outra, sexta na parte da tarde. Quanto mais próximo do final do expediente, mais difícil vai ser o teu cliente te dar atenção e dar prioridade e até mesmo estar presente nessa reunião. Terceira coisa, pós-feriado, por exemplo, pós-feriado prolongado. Acumulou trabalho ou no meio de um feriado prolongado. No Brasil, a gente tem muitos feriados que acontecem na terça-feira. Essa agenda é uma reunião para segunda. Cara, a maioria das pessoas não vai dar atenção para essa reunião porque eles meio que estão no ritmo de feriado. Outra coisa, muito próximo das férias da pessoa. A pessoa acabou de voltar de férias, você vai lá e agenda uma reunião. Cara, a pessoa volta de férias, a caixa de e-mail está explodindo, ela tem que se atualizar sobre tudo o que aconteceu. Então, assim, de novo, você vai ser a menor prioridade. Então, se você não for responsável por essa agenda, a chance dela acontecer é muito pequena. Terceiro ponto, não agende uma reunião com mais de duas semanas posterior ao dia de contato. Cara, 14 dias é uma infinidade, muita coisa acontece. A chance dessa reunião não acontecer, acontecer a agenda para duas semanas para frente é muito grande. Então, para, duas semanas para frente não faz isso. Eu trabalho nas minhas operações com no máximo uma semana do dia que eu agendei até o dia que realiza. Ah, não, eu não tenho agenda para essa uma semana. Cara, SDR continua fazendo follow-up. Então, beleza, daqui a uma semana eu te ligo de novo para a gente agendar daqui a duas semanas. E só aceita passar para o time de vendas dentro desse prazo máximo de uma semana dependendo do mercado pode ser um pouquinho mais mas tenha muita atenção porque quanto mais distante for o momento que eu agendei para o momento que a reunião acontece maior é a chance dessa reunião não acontecer. O que acontece? Principalmente se você faz o trabalho de SDR e vendedor agora se você é SDR que é diminuir o no show do teu vendedor durante a ligação o que acontece? A maioria das pessoas fala assim beleza, está ótimo, obrigado, adorei. Então, assim que eu terminar aqui eu vou te mandar um convite para que a nossa reunião aconteça. Cara, se hoje você não manda um convite reunião para mim só existe se está na tua agenda e na agenda do cliente. Então, você tem que mandar um convite e o cliente tem que aceitar esse convite. Por que você vai deixar para depois que a reunião acabar se você pode fazer isso agora? Use o poder do agora. Então, olha só, acabei de te passar um convite para a gente fazer um call na quinta-feira às quatro da tarde. Você consegue aceitar ele para mim agora? me confirma se chegou porque às vezes você pegou o e-mail errado às vezes você esquece de parar às vezes você manda uma hora depois e o cara já não está mais no computador. Então, usa o poder do agora. Estou te mandando um convite agora aceita ele para mim que eu estou aqui esperando. Não chegou ainda? Não. Ah, beleza, chegou. Então, não deixa para depois. Próximo passo tem que ser fechado com o cliente na linha durante a ligação. Só isso já garante que o cara vai estar presente. E outra, a maioria das pessoas quando aceitam um convite elas assumem um compromisso pessoal com esse convite. Então, a chance desse cara furar é muito, muito pequena. Tá? Cara, o quinto é um dos que eu mais gosto. Seduza no teu e-mail. Pensa no seguinte, você recebe um convite escrito assim, demo, para quem trabalha com software, ou call, ou reunião. Velho, não me diz nada. Então, assim, alguns hacks podem mudar radicalmente a efetividade desse convite. Primeira coisa, coloca algo do tipo, 30 minutos para mudar o meu departamento de vendas. Uma hora para descobrir meus maiores desafios. Reunião estratégica de definição de prioridades. Onde eu vou decidir meu próximo CRM? Reunião para escolher o RP que vai mudar a gestão da minha empresa. Então, coloca quase que um call to action. Você trabalha muito para ter bons assuntos do teu e-mail de prospecção. Por que você não faz a mesma coisa com o convite da agenda? Coloca um tema matador. Segunda coisa, cara, descrição da agenda ela é ouro. Você pode tanto criar um template, onde você já copia e cola, quanto você pode escrever personalizado. Então, cara, nós vamos discutir estratégias para aumentar vendas, principais pontos de perda de produtividade, hacks para acelerar resultado e plugins que nós usamos aqui na Growth Machine que pode dobrar as suas vendas nos primeiros 15 dias. Então, o que acontece? Estou fazendo um pitch dentro da descrição. Outras coisas muito úteis para estar na descrição do assunto daquela reunião. Se você usa o calendar, você sabe, quando você agenda um convite, dá para você botar uma nota de descrição. Nessa nota aqui que eu sempre coloco link do meu Zoom para o cliente não ter dúvida de onde ele vai entrar. A pior coisa que tem, muitas vezes o cara está ocupado correndo e tal, opa, começou a reunião. Aonde é essa reunião? É no Zoom? É no Hangout? É em alguma outra ferramenta? É no Skype? É por telefone? Cara, deixa o link do Zoom ali. Coloca o teu WhatsApp porque ali o cara vai estar mais próximo de você. Qualquer dúvida, em qualquer momento me manda um WhatsApp. Ele não vai ter que buscar. Porque o que acontece? Às vezes eu vou para uma reunião e eu não sei onde é. Aí eu não acho. Aí eu vou para o e-mail pesquisar e ver se eu acho o telefone do vendedor. Está tudo ali na descrição, cara. Além da descrição mostrar uma pauta que me gera curiosidade e interesse, ainda tem. Tanto o link de onde eu tenho que entrar quanto o e-mail da pessoa caso eu tenha qualquer dúvida. Então use isso a teu favor. Link do Zoom, teu telefone de celular, o teu nickname no Skype e qualquer outra ferramenta que você usa para conferência. Cara, sexto item, acompanhamento. Você precisa acompanhar o teu prospect do momento que a reunião está agendada até o momento que ela acontece. Cara, manda um WhatsApp mostrando que você lembrou nele. Compartilha um artigo relevante. cria um fluxozinho bobo de automação para você trabalhar para trazer ele para lá. Vai criando valor, vai criando curiosidade em relação àquilo. Às vezes, cara, você mandar para o cara um link de um artigo sobre o mercado dele que você leu por WhatsApp, você já ficou na cabeça dele e o cara fica lembrando que você existe. A pior coisa que tem é ser faz um call, uma semana você desaparece e você espera que o cara apareça exatamente na hora que acontece a sua reunião. Isso é algo que vai contra você e tem uma chance muito grande de não acontecer. Cara, o sétimo, você tem que tomar muito cuidado. Eu chamo isso de fazer uma viagem de mão dupla. O que acontece? Princípio da psicologia. Nós nos movimentamos por dois motivos. Por dor ou por prazer. Ou eu me movimento para evitar uma dor ou para conquistar um prazer. Da mesma maneira é o que vai fazer o cara estar presente ou ausente na reunião. Se ele vai conseguir resolver uma dor muito grande ou se ele vai conseguir conquistar um grande prazer. Então, uma maneira que você pode fazer mas tem que tomar cuidado com isso para não irritar é você dentro do passo 6 onde você está fazendo follow up e compartilhando informações você amplia a percepção de dor que ele tem ou você reduz a sensação de ou você amplia a sensação de prazer que ele vai conquistar na reunião. Pode ser você batendo em um problema na indústria dele pode ser você falando que analisou trabalha com o Marco Digital o site dele viu erros que são muito relevantes pode ser você usar o gatilho mental da antecipação cara, estou vendo um risco muito sério na tua estratégia que eu preciso compartilhar contigo durante a reunião o que eu estou fazendo? Dando meia informação para deixar meu prospect curioso então o sétimo use com cautela mas você consegue explorar um pouco melhor a dor dele. Oitavo hack cara esse muita gente vai ignorar mas ele é absurdamente poderoso eu aprendi isso com o Diego Gomes CEO da Rock Content o Diego cara há muito tempo atrás sei lá deve ter uns 2, 3 anos ele já usava assistente virtual para ganhar eficiência e ganhar produtividade se hoje você está gastando muito tempo com atividades administrativas e com o teu agendamento contrata uma assistente virtual vou te falar no Orkana você consegue contratar uma assistente virtual você não vai gastar nem 300 reais por mês para ela gerenciar a tua agenda para ela olhar os teus conflitos para ela te ajudar com atividades administrativas e burocráticas quem contou isso para a gente a primeira vez esse foi o Gabriel que era Growth Hack da RD Diego Gomes adotou e hoje cara ele tem uma secretária específica para resolver as buchas e os pepinos dele de agenda e isso dá muito mais eficiência o que você tem que ter atenção se hoje você está gastando mais de uma hora por semana com a tua agenda organizando ela é o momento de você botar um assistente virtual porque a tua hora vai ser mais cara do que colocar esse assistente para te organizar e isso vai ser uma boa alavanca de produtividade nono e último pode parecer óbvio mas eu já vi vendedor fazendo isso apareça se a reunião está agendada você não pode não dar um non-show eu já recebi e-mail de cliente de operações minha falando assim cara coloquei todos os meus diretores na sala e o seu vendedor simplesmente não apareceu por isso que eu não fechei negócio contigo irmão reunião está agendada prospect está qualificado está com tudo ali para você chutar para o gol você não pode correr o risco de não aparecer ah pô fiz uma reunião e a reunião levou tempo demais não importa você tem que respeitar tanto o teu tempo quanto o tempo do cliente se você não gosta de ganhar um bolo durante uma reunião você imagina o que o cliente vai pensar cara se durante o processo de venda durante o meu atendimento esse vendedor simplesmente não aparece imagina quando eu fechar negócio com ele então assim não queima tua empresa dessa forma tenha muita atenção está na tua agenda você tem que estar presente você não tem opção para mim isso é pênalti pênalti brabo jamais cometa esse pênalti quer mais hacks sobre como diminuir drasticamente seu no show vou deixar um link aqui embaixo link para você baixar um ebook sensacional que a gente lançou contando tudo que você precisa saber sobre redução de no show esse conteúdo foi útil para você comenta aqui embaixo me conta o que você achou faz sentido cada um desses hacks que eu te passei não faz sentido também comenta você tem um amigo que está sofrendo com no show no time de vendas ou você é gestor de vendas e quer fazer com que o teu time melhore a produtividade e diminua o no show manda esse link para o teu time e vamos para cima e vem comigo